Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui voltando, né, depois que nós fizemos a manutenção, né, mas, não dá pra terminar ainda, mas nós voltamos a fazer o vídeo, né, porque aqui já liberou essa parte aqui, então nós estamos aqui, levando pra gente essas três inversoras aqui, nós vamos fazer o vídeo delas, pra mostrar pra vocês, nós estamos aqui reiniciando aquilo dessa porta, e eu fiz aqui o deputado dela, fizemos a medida, esse componente resistor que varia com a temperatura que tem aqui, tá vendo, ó, ele tá esquentando, medi as tensões aí, não tava chegando tensão nos capacitores, medi não chegando nenhuma neles, né, mas tinha tensão na entrada, quando eu olhei, as, os dois mosfetes aqui, eles estão em curto, por isso que ela tá esquentando, abrindo e não deixando passar corrente, nós vamos trocar os mosfetes e vamos ver, essa aqui vai ser a primeira que nós vamos, né, mexer nela, porque ela, eu peguei ela aqui agora, aqui o diagnóstico dela, essas aqui, essas três aqui, o cliente mandou pra gente, mas elas não tão ligando, nós vamos também pegar elas, vamos começar a fazer o vídeo, então esse vídeo mesmo, só pra mostrar pra vocês, né, nós arrumamos a loja, quase ou menos deixamos a loja quase pronta, falta pintar, colocar uma porta de vidro, né, nós falamos o que colocar, então dá uma melhoria aqui na loja, tá ok? Então eu agradeço a todos vocês, ok, obrigado.